Episódio 7, Money Down. Essa semana foi bizarra de boa pra gente. Eu tive 6 piques, 6 greens, o Fofo teve 3 piques, 2 greens e 1 reembolso, e o Tuninho que tava invicto aí, uma semana não tomou, 1 green e 2 reds, mas essa semana vai ser diferente. Com certeza. Então assim, começando pelo College, Alabama, cara, o que que tá acontecendo com a Alabama? A Alabama perdeu o segundo jogo na temporada, Indiana atropelou Nebraska, que o Nego comenta bastante falando sobre o novo Mahomes, que é o quarterback de Nebraska, foram atropelados, mais 50 pontos, Indiana tá na boca aí pra entrar nos playoffs agora, e também a gente teve Georgia no grande jogo da rodada, ganhando de Texas, fora de casa, com o seu quarterback tendo 3 interceptações. Foi um jogo muito doido, né, foi 30x15, um jogo que muita gente esperava a vitória do time de Texas, eu e o Fofo, a gente tava assistindo o jogo junto, a gente até falou, ah, tem chance aí do Archie Manning entrar, o Archie Manning entrou, depois saiu de novo, uma confusão nesse time de Texas que ninguém entendeu nada, um jogo esquisito, enfim, Georgia subiu aí no ranking de novo, então esse College tá muito doido essa temporada, tudo pode acontecer, e vamos ver o que que vai dar aí nesse primeiro ano de playoffs com 12 teams. Pra os assuntos de hoje, vamos falar de NFL, vamos começar logo falando aí com o Russell Wilson, né, que, pô, foi estartado do nada lá em Silas, tiraram o Justin Fields, colocaram ele pra jogar e conseguiu vencer, inclusive uma das suas bets ele destruiu, né, destruiu seu sonho. E ia falar, ó, eu acho que eles precisavam testar, né, eles pegaram dois QBs na pré-temporada e tem que testar, chegou um momento, testaram ele e parece que deu certo, acho que ele cavou essa baguinha de QB1 até ele fazer alguma coisa tão ruim a ponto do Fields voltar pro time, né. A princípio eu acho que ele, a gente sabe o potencial do Russell Wilson, né, acho que vem uma olhada fora dele, um cara que já foi campeão do Super Bowl, enfim, é um cara que joga muita bola, mas ele tem que se provar, ele veio, daí não jogou nada e tal, ele veio nos Silas e teve um primeiro jogo, vamos esperar a gente pegar um confronto mais difícil pra testar de verdade ele, ele pega o Jets essa semana, que tende a ser mais um jogo que ele jogue muito bem, né, aí depois vamos ver um confronto literalmente difícil pra ele, pra gente testar mesmo se ele vai continuar sendo QB1 aí pela temporada. É, uma brincadeira essa defesa do Jets aí, que você corre de qualquer jeito contra essa defesa, e o Russell Wilson jogando ali nesse esquema de play action, completando umas rotas curtas pros Tyrantes, explorando umas rotas fundas pro Pickens, que eu vou te falar que ele deu sorte em alguns lances aí. Então assim, ainda não me convenceu, mas pra galera lá de Pittsburgh ele tá melhor que o Justin Fields. Mudando de conferência, vamos pra NFC North, que tá absurda, né, a gente tem Vikings 5-1, Lions 5-1 também, a gente tem Packers 4-2, 4-1 eu acho, eu acho que tá 5-2, 4-2 dos 5-2, eu acho que é 4-2 dos 2, não? Bears também? Bears tá 4-2. Enfim, então, todo mundo muito positivo, a melhor divisão até agora da NFL. Cara, eu acho que é uma certa surpresa, né, pra todos nós, não sei se a gente esperava, primeiro, o Vikings assustador, né, não sei se a gente esperava um Bears com um rookie mandando tão bem, a gente esperava um bom time do Bears, mas não um time 4-2, e a gente não esperava um Packers tão forte, a gente esperava um Packers time de playoff, mas assim, no momento que perde o Jordan Love no primeiro jogo, achei que o Packers ia ter uma sequência de 3-4 jogos de derrota, com o Manu e o Willis, o que não aconteceu, né, e o Jordan Love voltou, voltou jogando igual o Brightfire, voltou jogando igual o Brightfire, 3 TD, 2 interceptações, 3 TD, 3 interceptações, o cara tá, deu a louca nele. Tá passando TD, galera, tá fazendo acontecer, o ataque tá funcionando, assim, o Lions a gente sabia que ia ser um bom time, né, e ter conseguido manter o nível, mesmo tendo tido certas dificuldades ao longo da temporada, teve, assim, a lesão do Aidan Hutchson, afeta muito o eleitor, o cara era o pilar, mas assim, a gente viu uma conferência, assim, surgindo 4-4 e 4-4 times que prometem continuar sendo forte por muito tempo, né, assim, são times com bons jovens jogadores, e assim, todos os QBs dessa conferência atiraram o Sam Donaldson, são QBs jovens, né, relativamente novos. Assim, o Jared Goff também não é exatamente novo, mas assim, até o Jared Goff e o Sam Donaldson tem aí mais 2, 3 anos de lenha pra queimar, então assim, estamos falando de uma conferência que talvez continue se mantendo forte por bastante tempo. É, e muita gente tá falando desse time do Lions, que é o melhor time da NFC até o momento, né, com as baixas aí de Cowboys, Eagles, 49ers, que todo mundo tinha muita expectativa, acabou que o Lions assumiu esse posto aí, tá jogando muita bola, esse ataque aí que tem chamado bastante atenção, né, muito criativo, muito legal desse jeito. Interigentíssimo, né, o Ben Johnson. E a dupla de running backs. Exato, eles estão conseguindo combinar bem, a gente teve um susto aí, inclusive eu, que eu tenho um outro gol no meu fantasy, ele saiu ali, eu achei que tinha acontecido alguma coisa no joelho dele, quando eu pisquei ele já tava recebendo a bola com uma mão, eu falei, que isso, mano, a bola voltou do nada. Bizarro. Mudando de conferência e falando sobre o time mais quente da AFC agora é o Ravens. Cara, o que o Lamar Jackson tá fazendo é, assim, não me deixa surpreso, porque durante a temporada regular ele produz dessa forma, tanto é que ele já ganhou dois MPBs, não é novidade. Mas assim, ele tá jogando bonito, ontem foram cinco touchdowns lançados, lançou bola até pro Derek Henry, que não é um cara que recebe muitas bolas, né, fez uma flatzinha ali, completou o TD, lançou cinco bolas, tá fazendo caras como o Bateman jogar bola, né, e ele tá entregando o corpo dele, isso tá muito legal, pô, teve uma jogada que ele saiu pra bloquear pro Derek Henry, e na entrevista ele fala, não, pô, eu tenho que dar o meu melhor aqui, porque o cara é o melhor corredor da NFL. Os números do Derek Henry até o momento, ele, cara, tem 10 TDs. 10. Mais de 140 yards, eu acho, por jogo. Bicho, 10 TDs, os caras estão com que seis jogos, sete jogos, sete jogos que eles têm, 10 TDs, pô, o cara tá voando. Se a gente ainda tivesse uma liga onde o MVP fosse um jogador sem ser quarterback, com certeza ele estaria aí como favorito pra ganhar. E o Lamar Jackson tá 3-1 contra a NFC, 3-1 contra a NFC inteira. É, o meu único ponto sobre o Lamar Jackson é que quando o jogo chega nos playoffs, muda um pouco a história, né, ele não pode ficar atrás do placar, porque quando ele fica atrás do placar, ele tem que progredir muito mais. Então ele fica dependente do jogo aéreo. E quando ele fica dependente do jogo aéreo, é onde ele tem a sua dificuldade. Mas o que ele fez ontem também, às vezes tinha três caras de Tampa Bay na goela dele, mano, e ele ciscando, saindo, passando. Pô, teve um passe que ele fez que foi absurdo. E o Mark Andrews voltou a jogar bola também, né, né. Teve um início ruim por causa das lesões, mas agora parece que já, bum, se reencontrou, o Zay Flowers tá mandando bem, a defesa tá mandando bem. Ontem teve duas piques também do corner, não esqueci o seu nome. O Humphrey se machucou, não sei como é que ele tá aí, mas enfim. A defesa tá jogando bem também, pô. O Rokon Smith deu no huddle inicial ali, foi muito maneiro. Exploração de caralho. É maneiro essa energia que eles estão trazendo. E eles querem esse jogo de revanche aí contra o Chiefs. O Chiefs também que tá 6-0. Pô, o Mahomes, cara, conseguindo ganhar jogos, pô, mesmo não jogando tão bem, tão magicamente como ele tem jogado. O Chiefs é um pouco engraçado. O Chiefs é que eles jogam mal, mas eles pegam um time que tá sempre jogando pior. Isso é o mais impressionante pra mim. Eles jogam mal, mas o Chiefs tá jogando pior. Mas a defesa desde o final do ano passado, né, que eles deram uns tempos no final, você acha que mantém, mesmo perderam umas peças, mantém uma defesa muito sólida, né? E tem funcionado, né? Ajudado bastante o Mahomes essa defesa aí. E o ataque, né? E o meme da rodada aí foi o Patrick Mahomes deitando o maluco do Fora e Nines. E aí aparece a fotinha do Patrick Mahomes gordinho. E o maluco com a máquina, porra tal, tal, tal. O Patrick Mahomes deitou ele pra entrar na endzone. Ah, foi bonito. Ele até brincou, não acho que não tem alguma coisa só lá. Tipo assim... É, faz parte. Hoje saiu a notícia aí que o Cooper Cup, né, o adversário que foi MVP do Super Bowl, jogou muita bola aquele ano, tinha que ter sido o MVP da NFL, né? Tem aí a possibilidade dele ser trocado e a gente vai fazer uma brincadeira rápida aqui. Tuninho, qual time da NFL deveria pegar Cooper Cup nesse momento? Cara, pra mim é o Chiefs. Eu acho que o Mahomes precisa de uma peça pra ajudar ele no ataque. Sei que ainda tem o Kelsey lá, o Worthy tem feito bons jogos, mas falta aquele cara, o Alho de Brota machucado, o Juju também não jogou o último jogo. O Rashid Rice. O Rashid Rice também perderam, então eu acho que se encaixaria muito legal um cara como o Cooper Cup pro Mahomes. É, o cara que tem um route running absurdo. Imagina ele e o Kelsey ali jogando dentro. Nossa Senhora. E você, fofo? Quem você acha que deve pegar o Cooper Cup? Eu acho que, assim, a gente já tava falando deles, porque não o Baltimore Raiders, né? É um time que tá na crescente assustadora. Assim, é um time que agora talvez seja o time mais assustador da NFL, ninguém quer enfrentar. E assim, não temos dúvidas, todos nós, que o Cooper Cup é porque é algum lugar pra competir, né? É. Assim, aquele time do Rams é o Sub-20, né? Só tem novinho lá. E assim, com o Puka machucado, o time do Rams não tem jogado isso tudo, e o Cup quer competir. Eu acho que, assim, o Ravens é nada mais, mas é uma ótima decisão. Assim, quem eles têm de ótimo wide por lá? Tem o Zay Plowers, que tá jogando bem. Por que não ter uma segunda peça, né? Então... É, verdade. A minha dica aí, eu acho que eu iria de Steelers, Steelers é um contender, tem uma cultura muito forte lá dentro, o Mike Tomlin é um cara muito bom, e o Russell Wilson assumindo agora é um cara que tende a passar um pouco mais a bola. E não dá pra ficar dependente lá de George Pickens, né? Não dá. A gente sabe que esse ataque do Steelers não vai conseguir ir muito longe se só for correr com a bola e só tiver essa bola pro Pickens. Tem que ter uma válvula de escape ali no meio, um cara que desafoga um pouquinho a situação ali, e eu acho que o Cooper Cup poderia ser esse cara. Então, já falando em Cooper Cup, falando em Rams, a gente tem o Thursday Night Football, né? É fofo. A gente tem o Vikings, que vem de derrota pro Lions agora, perdeu em casa pro Lions, um jogo duríssimo no field goal, no finalzinho, e essa semana mais curta aí, Minnesota viaja agora pra jogar contra o Rams em Los Angeles, né? A gente sabe que aquele estádio não é dos mais home field advantage, né? Os homens com Del Tearders, com Del Tearders. E jogaram lá contra o Raiders, e a galera, sempre mais gente dos outros times, né? E, por incrível que pareça, o Vikings é favorito só por 3 pontos, e a gente tem um over-under de 48. O que você tem pra gente nesse jogo? Cara, de novo, é um jogo que a gente está falando de um ótimo Vikings, né? Um Vikings que é 5-1. Eu acho que, assim, honestamente, eu acho que eu vou dar Vikings, galera. Não vou nem ficar muito chovendo no molhado aqui, fazendo muito drama. É Vikings. É Vikings. É Vikings. Jordan Edison, Jason Jefferson, Aaron Jones, todo mundo jogando bola. E lá do outro lado, eu acho que o wide room, atirando o Cooper Cup, naturalmente, que a gente tem esse um monte, é o Tutu Atwood. Desculpa, você acha que o Tutu Atwood vai bater muito no Vikings? Você botar esse dinheiro e ganhar, você é o cara mais corajoso que eu conheço. De verdade. E eu conheço muita gente corajosa. Então, assim, falando sobre picks pra esse jogo, galera, gostei de vários. Pra falar a verdade, gostei de vários. Primeira vez que eu gostei de vários picks no jogo. Mas, assim, a gente tem coisas mais seguras. Jordan Edison passando de 25 giardas, tá abrindo ali 1.33, é uma hora de mais baixa, mas, assim, bateu em, eu tenho quase certeza que todos os jogos, talvez não tenha batido em nenhum jogo, né? A linha do Jordan Edison é 30.5. Também gostaria desse over. O over tá em 1.6, se eu não tô enganado. Também é uma linha pra pegar. Outra coisa que eu gosto, todas as linhas do Sandarno de tentativa e de passes completas. A linha do Sandarno de tentativas é 20.5. Abriu na bet, que a gente olhou 20.5. E ele só teve um jogo pra 22, ou, perdão, a linha dele de tentativas não, a linha de passes completas é 20.5. E ele só bateu uma vez. E a linha de tentativas abriu 30.5, que também só bateu uma vez que ele tentou 31 passes. Tá? E ambas as linhas estão em 1.86, galera. Ou seja, uma odd muito alta pra uma parada que acontece praticamente sempre. Né? E, assim, se vocês tiverem mais corajosas, eu gosto dessa linha. Eles não concordaram tanto comigo, mas, assim, o Andrew Van Ginkiel teve sec em praticamente todos os jogos até agora. Vai enfrentar uma OL que é mais ou menos do Rams e a odd está em 2. 2.05, pra falar a verdade. Pra ele ter um sec nesse jogo, ele só não teve sec em dois jogos. Se você tiver mais corajoso, com aquele dinheiro aí sobrando, almoçou mais barato essa semana, cara, bota esse dinheiro. Vai que vai bater. Tá. É tanta pique que eu fiquei perdido. Qual é a tua dica pra esse jogo? A minha dica, a que eu mais gosto de todas essas, de todas e todas, que eu acho que tem maior custo-benefício sem downs, menos de 30.5 tentativas de passe. Eu gosto bastante dessa linha também, até porque eu acho que o Vikings vai abrir o placar, não vai precisar ter que passar tanto a bola e essa linha aí tem valor pra caramba. Falando de linha, vamos pra Falcons e Bucks. Bucks que perdeu nossa renda fixa. Exatamente. Porra, toda semana a gente aposta no Godwin e o cara se machucou agora. E aí estão sem o Mike Evans também e o Falcons vem de uma derrota em casa contra o Seahawks e agora vai ter que viajar até a Tampa Bay pra não... É favorito por um ponto só. Mesmo o outro time sem o wide, o wide um dos caras vai ser o Sterling Shepard e o Tarendo Alton que pega muita bola. Fiquem ligados nas linhas dele, tá? Porque esse é um cara que tá pegando muita bola. E vai abrir 46 esse over em Anderley. O que você tem pra gente? Então, cara, nesse jogo eu acho que sem o Godwin e sem o Mike Evans fica bem difícil pro Baker, né? O Baker, em alguns momentos ele tem que tomar umas decisões erradas, tem até jogado bem em alguns jogos, mas no último jogo eu vi que ele tomou umas decisões erradas, teve algumas interceptações contestadas. O que eu vou falar? Eu acho que nessa linha pra mim eu vejo o Falcons favorito nesse jogo. Pra mim eu entraria o Falcons Moneyline porque o Buds vai ficar muito perdido nesse ataque. Eles já estão revezando três Martinbacks, né? Eu acredito que é difícil apostar numa linha pra esses três caras porque eles revezam... nas 15 primeiras que nós temos escolhidas foram cinco de cada running back no último jogo pra ter uma noção. Então é difícil achar uma linha certa pros caras e alguns recebem a bola às vezes outros correm mais com a bola mas a linha deles é bem em parelha eu não acho uma linha boa de entrar pra nenhum dos caras eu acho que Moneyline pra mim no Falcons eu acho que eles vêm pra esse jogo de uma derrota eles vêm mordidos e vão jogar a defesa do Falcons até tem mostrado momentos positivos acho que vai parar esse ataque do Bucks e eles vão ganhar esse jogo A gente tava conversando sobre isso mais cedo e eu tava muito certo desse Moneyline do Falcons mas eu lembrei de uma coisa que me deixou muito preocupado que é o clima eu fui assistir lá o jogo em Tampa Bay e tava o maior calor do mundo parece que eu tava dentro do sol no inferno e assim o Falcons é um time que tá acostumado a jogar dentro pegar um sol de quase 40 graus no jogo que é uma hora da tarde tem que ficar ligado no clima porque isso é um home field advantage pro Tampa Bay ainda mais se eles quiserem correr com a bola e conseguirem correr com a bola o que muitos times estão conseguindo fazer contra o Falcons então você cansar a defesa correndo, correndo, correndo com o sol na cabeça pode ser que as coisas compliquem um pouco lá pro Falcons nesse jogo bom, passando de jogo a gente vai pra Packers e Jaguars dois times que vem de vitória o Jaguars jogou em casa em Londres venceu venceu fraco o time do Patriots inclusive ele era a minha best bet pra semana semana passada venceu o Patriots e agora a gente tem Packers indo até Jacksonville e a gente tem aí uma linha boa pra esse jogo eu separei Evan Ingram três recepções combinadas com um TD de passe do Jordan Love Jordan Love ele lança TD em todos os jogos inclusive no último jogo ele lançou TD até pro Josh Jacobs que fez o primeiro da carreira depois de mais de 200 jogos o cara fez o primeiro TD recebido da carreira então assim um TD do Jordan Love é algo bem tranquilo e as três recepções do Ingram vou te falar o cara o cara tá erende meu irmão e pega screen nesse ataque então os RPOs são com screen pra ele então três recepções pra ele vai bater antes do intervalo teve um jogo aí que ele teve dez recepções contra o BF isso aí é piada então três recepções a linha vai abrir quatro e meio essas três recepções vão tá pagando ali um ponto vinte e pouco aí você pega o TD do Jordan Love a um ponto dezoito também vai bater mais de um e quarenta essa odd aí bom passando Jets e Patriots Jets que tem sido seu algoz né te deixou muito triste inclusive assim nas últimas duas semanas eu ganhei dinheiro lá no Jets porque eu botei o handicap bateu o handicap graças a Deus eu achei que eles iam ganhar do Bills mas semana passada todo mundo aqui achava que iam ganhar nos Steelers existe alguma hipótese deles não ganharem no Patriots? cara eu acho difícil não por mérito do Jets porque o Jets parece faz tudo pra perder mas acho que por demérito do Patriots acho que a gente não tem o Hélio o May tá jogando muita bola eu acho que dentro do que ele pode fazer ali do que ele tem ali ele tem jogado muita bola ele empatou ele com ele Stacks né só ele e o Dan Marino conseguiram os dois primeiros jogos 500 jogos e 5 TDs né então tipo é uma coisa de se olhar eu acho que tem um talento ali só que com o envolto dele ali vai ser bem difícil conseguir alguma coisa com o Jets lembrando que o Jets é favorito por sete pontos exatamente cara eu acho que bem possível até de bater o Jets só que o Jets ele fica se sabotando mil vezes então eu vou numa coisa que eu acredito que seja certa o Patriots tomou o TD corrido em todos os jogos da temporada então eu botaria eu entraria no Brice Hall para TD a qualquer momento no jogo ele tem jogado bastante bola ele tem feito TDs ele tem sido uma válvula de capa ainda para o Jets ele tem pontuado tem produzido bem mesmo em jogos bizarros do Jets então eu acredito que ele vai fazer esse TDzinho contra o Patriots e vai bater ali meu fantasy agradece é um cara que recebe bola contribui não só no jogo mas também recebendo bola jogasse essa semana a gente tem Eagles Philadelphia que veio de vitória de novo conseguiu vencer o fraco time do Giants afinal as últimas duas rodadas a gente teve o Eagles vencendo o Browns difícil e esse jogo que o Eagles foi até o match life foi o Sakon que ganhou o jogo eu falei para vocês que o Sakon a lei do ex nunca falha meu irmão o Sakon teve 170 jardas ficou isso aqui de ter o career high ele escolheu não ter ele escolheu não ter foi conversar com ele conversou com o City High ele falou vamos deixar os meninos novos jogarem enfim o cara é assim o cara é lágrima aqui de saudade dele enfim Eagles agora vai jogar contra um time um pouquinho mais difícil vai viajar até Cincinnati pega o Bengals do Joe Burrow que está hot é hot e o favorito desse jogo é o Bengals por 2,5 pontos com um over e under de 47 cara a verdade é que esse handicap para mim não transcreve muito eu acho que esse é um jogo apertado essa é a verdade ou melhor é um jogo que ele começa apertado mas assim a verdade é a seguinte me desculpem fãs do Eagles eu acho que o Joe Burrow vai dissecar a defesa aérea do Eagles de um jeito assustador acho que o Diago Martinez e o Joe Burrow assim a defesa do Eagles é uma das defesas que mais permite jardas passadas a média dele está em mais de 150 jardas por jogo e essa média está sendo afetada pelo fato de que o Giants só passou para 47 jardas então assim quem abaixou muito essa média foi o Giants no último jogo a verdade é que o jogo o jogo defensivo de bola aérea do Eagles já tem sido ruim e é exatamente o ponto forte do Bengals que é um time que não é grande coisa correndo com a bola assim eles nem tem um running back 1 definido eu acho que quem vem para o jogo é o Chase Brown mas assim sabe você tem o Tee Higgins você tem o Jamari Chase e eu assim de novo aquela história não é abrir um monte de mercados a gente não tem certeza de como vai ser mas não tem jeito vou ter que ir agora do fundo do meu coração botar uma bet que é botar a mão no fogo mas como que nem for no money line essa vai bater pode ficar tranquilo é o Joe Burrow passando para mais de 1.5 touchdowns em todos os jogos que ele passou touchdown ele passou para no mínimo 2 todos os jogos mas ele teve 2 jogos que ele não teve nenhum touchdown passado né então assim isso preocupa mas assim chegou o momento é dado o momento que quando não tem nada a gente tem que ir no que o coração manda e o coração mandou essa é muita fé falando de Bills e Seahawks Seahawks que venceu um jogo lá em Atlanta ninguém esperava favorito era o time do Kirk Cousins eles foram lá e conseguiram vencer mas perderam o DK Metcalf seu principal adversário e agora vamos receber em casa o time do Bills é um time que está quente mas assim não ganhou ainda de nenhum time absurdo ainda é um time que está conseguindo correr com a bola bem melhor do que os outros anos e teve a chegada do Amari Cooper então entre um time que perde o seu principal wide receiver e um time que recebe um dos melhores wide receivers dos últimos anos na NFL eu vou ficar com Bills aqui no Moneyline eu acho que ainda que o clima lá aquele home field advantage que a gente tanto fala seja hostil em Seattle eu acho que não é mais como era antigamente o Junior Smith é um cara que oscila demais entre jogos muito bons e jogos mais ou menos e o Josh Allen não está oscilando ele está jogando bem e ele está jogando inteligente que é o melhor ele está conseguindo proteger mais a bola está conseguindo não precisar correr o tempo inteiro com ela não se expor o tempo inteiro ele tem boas armas o Kim Coman está jogando bem a gente tem os dois taréns aparecendo em alguns momentos e com a chegada do Amari Cooper tem tudo para esse time conseguir andar o James Cooper voltou também então vou ficar com o Moneyline do Buffalo Bills aqui nesse jogo do segundo horário e indo agora para o Cowboys e Niners Cowboys e Niners a gente tem um time do 49ers cheio de lesão cheio de lesão é pouco né mas não é o mesmo time não tem ninguém basicamente perderam o Ayuka Ayuka está fora da temporada ele que assinou nessa intertemporada a maior novela e tal agora perderam o cara o Dibble Simmons já não joga já está certo a gente ainda tem o McCaffrey nessa situação que ainda não vai voltar o que você tem para a gente nesse jogo de um Cowboys que é fraquíssimo não e esse é o pior para mim Patrick é que assim a gente tem o George Kiro em uma situação de dia a dia ninguém sabe se ele vai jogar no domínio e o John James é o mesmo esquema sabe essas chances altas de que não vai jogar ou seja 49ers vai comprar aquele squad inteiro de skill player para o jogo joga Mason e companhia o Brock Purdy vem jogando muito mal nas últimas rodadas ele teve se eu não me engano 6 interceptações nas últimas 4 rodadas ou seja só um jogo contra o Chiefs tem que ter assim um sofrimento tremendo estava vendo num evento de família o pessoal estava até perguntando o que eu estava tomando lá enfim cara só que o problema é que do outro lado tem um time que está tão decepcionante quanto que é o Cowboys que tomou o último jogo que o Cowboys jogou tomou aquela talentada histórica do Lyons coisa triste o Dak Prescott pelo amor de Deus né então assim é um jogo muito difícil galera de verdade é um jogo muito difícil devido até de assistir vai ser até sofrido vai ser um jogo de duas defesas é isso que eu acho eu acredito e a defesa do Cowboys não está nada demais nem a do Foreigners esse é o problema esse é o problema então vai ser um jogo de ataque vai ser um jogo de quem quiser mais que o outro está querendo muito menos então assim Brandon Aubrey mais de 1.5 de gols essa tem sido a renda fixa até então é a minha best favorita do mundo nunca é né mas essa é a renda fixa tem que ser ela não tem outro mistério então assim gente esse jogo é ruim o jogo é ruim o jogo vai ser ruim fica aí com o Brandon Aubrey e outra coisa fica ligado também no grupo do Telegram porque assim a gente não tem todas as linhas aqui abertas a gente tem só uma expectativa mas mais pra frente mais perto do jogo a gente sempre manda lá inclusive essa semana eu mandei duas lá no grupo do Telegram Broncos pra vencer o Thursday Night e o Bateman ontem no Monday Night então duas odds muito boas que apareceram eu botei lá a galera botou dinheiro no bolso então o link tá aí na descrição cola lá que a gente sempre manda mais bets seguras lá porque é o que chega mais vai chegando mais perto do jogo a gente tem mais acesso a informação né agora o time e a gente não sabe quem vai jogar essa é a verdade a gente sabe quem vai jogar nos dois times assim calma ele um pouco mais certo mas a gente não tem certeza a ideia aqui do programa é que a gente pega as coisas que a gente sabe que tem batido mais e a gente entrega né mas assim sempre varia algumas coisas o programa isso é muito legal porque assim semana passada a gente falou sobre o Chris Godwin e a linha dele tava 1.4 pra ele ter 50 jardas ontem antes do jogo a linha pra ele ter 50 jardas tava 1.15 então se você quisesse já dar o cash out e pegar o dinheiro você já podia pegar porque a linha caiu o cara bateu isso em todos os jogos então tava voando Bears ficou uma semana de bye depois de viajar pra Londres se encontrou na temporada tá jogando muita bola e agora uma semana treinando a mais pra ir visitar o time do Commanders que a gente não sabe se o Jaden Daniels vai jogar porque se machucou ontem parece que foi quadril e agora tá week to week né então é semana após semana pra verem quando que ele vai conseguir voltar e com isso o Bears é favorito mesmo jogando fora de casa em Washington por 2,5 pontos o que você acha? então o Jaden Daniels é um cara que é a cara do ataque literalmente ele tá fazendo tudo vinha correndo com a bola ele se encaixou perfeitamente no ataque do Kingsburg tem dado a bola pra todo mundo e tem jogado muita bola sem ele o Mariota entrou bem mas era o time do Panthers a gente sabe que o Panthers é um time que tá bava pra todo mundo todo time vem atropela o Panthers eles conseguiram fazer tudo mesmo com o Mariota mas eu acredito que contra o Bears não seja isso o Bears talvez tenha uma das melhores secundárias eu acredito que o Arsenal vai tentar correr muito bem com a bola vai tentar correr bastante com a bola porque não vai conseguir sair do Arsenal lançando a bola pra ser sincero principalmente se for com o Mariota então eu acho que se o Jaden Daniels não jogar pra mim é Moneyline Bears eu acho que o Bears vende by week e ganha esse jogo mesmo fora de casa mas uma linha que é interessante dar uma olhada o Kinnan Allen ele tem feito alguns bons jogos teve um jogo de dois TDs nessa temporada mas ele não tem produzido tanto como a gente via vários anos seguidos aí no Chargers então nenhum jogo nessa temporada ainda ele chegou a 50 Jardins parece que a linha dele vai abrir por volta de 47 Jardins esse jogo então eu acho que talvez um under 50 Jardins pra ele tem um valor nessa bet entendeu mas pra mim a minha bet desse jogo é Moneyline no Bears beleza pra fechar a gente tem o Monday Night de Giants e Steelers eles não cansam de botar o Giants pra jogar esses jogos no crowd pra gente sofrer mais pra enfiar a faca de jeito pra todo mundo ver pra todo mundo ver que não dá mas pro Daniel Jones chega chega mais um jogo que o cara não conseguiu lançar o touchdown em casa no Match Live socorro meu Deus enfim mas a minha bet continua sendo a mesma de sempre o One Day o Robinson tá 25 Jardins pra esse jogo o cara teve 9 targets no último 11 no penúltimo mesmo com a volta do Malick Neighbors ele é aquela bola de segurança ali no meio vai bater essas 25 Jardins e tem valor mais uma outra dica que a gente tava conversando que é muito legal também é que o TJ Watt ele não teve sec nos últimos dois jogos e é um cara que vai jogar contra um time do Giants que tá com uma linha ofensiva um pouco mais fraca né perderam o Andrew Thomas melhor jogador da linha e o Daniel Jones gosta de ser sacado ele gosta ele gosta de receber o contato né então acho que esse é o jogo aí pro TJ Watt voltar a streak dele de sex então a minha dica pra esse jogo é o Andre Robinson mas eu vou também dar essa segunda dica que tem um pouquinho mais de risco mas eu vou pegar também que é o sack do TJ Watt nesse jogo né lembrando que por incrível que pareça a gente tem Giants e Steelers em Pittsburgh e a linha está dois e meio pontos pro Steelers é que o Wilson deve ter caído no banho não é possível que dentro de casa o Steelers não consiga ganhar de mais de dois e meio pontos do Giants isso não assim não existe isso pelo amor de Deus essa linha vai mudar essa linha vai cair você pode ter certeza disso aqui e você viu o primeiro aqui então é isso galera mais uma semana de novo não esqueçam entrem no link do Telegram não dá mole a gente vai mandar as principais bets lá entra também no link da Bet Nacional faz tua conta lá pra você poder fazer as melhores apostas lá e espero que essa semana seja mais uma semana de muito sucesso e seguir a gente no Instagram também é isso que eu vou comentar agora a gente tem Instagram é refiar money down segue lá rapaziada a gente tá botando a gente botou a best bet de cada um é as best bet só saem lá não saem aqui então fica ligado exatamente aqui a gente tem certeza absoluta as três que a gente botou lá um antes cada um bateu antes dos três então vem pra esse green aí pra gente muito a ferro é isso galera abraço então vem já